Música Tipo borboleta, vai, 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 vai Tipo borboleta, vai, vai, vai A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate, bate Bate, bate No passinho do bate, bate, bate No passinho do bate No passinho do bate Vem dali a Carol pra finalizar a festa Desce devagarinho No passinho do abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha No passinho do abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha No passinho do abre e fecha Não, meu Deus Tipo borboleta, vai, 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 vai Tipo borboleta, vai, vai Acorda, acorda agora Uhul, 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 uhul Faz maravilha, de um jeito sensual Inventou uma nova moda, meio fora do... Faz um quadradinho tipo borboleta Vai, 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 vai Renatinha e Rafael, elas não dão de bobeira. Não! Não! Eu sinto muito. Não! 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 A Alemanha! A CIDADE NO BRASIL